Olá, novos humanos, e a todos aqueles que chegam eventualmente a este vídeo. Esta coletânea está na hora de saber, independente do interveniente que estiver falando, foram mensagens transmitidas a partir de 2005, e tratava-se de um trabalho energético de preparação do planeta, ou melhor, da humanidade, com a finalidade de atingirmos a massa crítica necessária para a transição planetária. As previsões de eventos planetários envolvendo os elementos são importantes que sejam citados para a comprovação de muitos que se efetivamente ocorreram e de outros tantos que foram evitados em função da mudança energética atingida por certa percentagem da humanidade. Não se trata de uma mensagem amedrontadora, pois já superamos esta fase com relativo sucesso, mas enfatizo a importância em conhecermos todo o processo pelo qual passamos todos, assim como o amor e zelo com que fomos preparados com a devida orientação e protocolos energéticos que nos foram amorosamente ministrados pelos seres multidimensionais que participaram deste trabalho. Embora o objetivo já tenha sido atingido, sempre haverá a possibilidade de ganho por muitos que ainda não atingiram a meta final, que, como diz Maria, poderá ser feito até o último minuto. Que cada um sirva-se deste material e encontre sua libertação. Saudações! Tá na hora de saber. Coletânea de Anael. Anael, 5 de agosto de 2010. Questão. Por que ouço grilos durante os protocolos de subida na vibração? Bem amado, nos mundos unificados tudo é vibração e som. Não da língua, mas do verbo. Nos espaços unificados tudo é vibração. Esta vibração, podendo ter, como disse, forma, cor e sonoridade. Assim, portanto, subindo, como você o diz na vibração, você atinge espaços onde o som se manifesta. Ele é primeiramente distante. Ele se aproxima em seguida, para depois percorrer uma gama, que não é a gama que vocês conhecem, mas que os conduzirá a experimentar e a viver o Mahasamadhi. Questão. Os tremores podem fazer parte da vibração? Bem amado, o que é que treme? Por vezes, o corpo inteiro. Bem amado, o reencontro existente na vibração da luz vibral, portanto, no supramental, que vem ao reencontro de sua própria energia, chamada de energia vital ou energia etérea, pode efetivamente desencadear um sentimento de tremores, enquanto o metabolismo não se fez. Ou, se prefere, a alquimia entre a energia etérea e a energia supramental. Isso corresponde a uma percepção de uma vibração corporal correspondente à integração em suas estruturas de partículas adamantinas da luz vibral. Questão. A que correspondem as dores na ponta do externo? Isso corresponde ao que é chamado de nascimento do embrião crístico. Isso se manifesta efetivamente, contrariamente ao que existe no samadhi, por dores, por vezes, extremamente violentas na ponta do externo. Como se algo fosse plantado naquele lugar. Isso foi chamado de porta estreita ontem, pelo mestre Filipe de Lyon, e corresponde à passagem do ego ao coração. É uma etapa indispensável que vocês vivem atualmente sobre esta terra, qualquer que seja o trabalho realizado ou efetuado em seu périplo de regresso à existência. Há, de fato, a necessidade de repassar esta porta várias vezes, a fim de se despojarem do que não é a luz. E isso pode se traduzir efetivamente por queimações no estômago, por dores extremamente fortes, nesse ponto preciso. Assim, portanto, do mesmo modo que a terra prepara seu nascimento, seu parto, vocês mesmos preparam seu nascimento nos mundos unificados. Qual é a fonte da luz vibral? É uma consciência? Uma inteligência? A luz, ela mesma, nos mundos unificados, é inteligência. Ela é inteligência na medida em que segue o Espírito, no que ela deseja e no que deseja o Espírito, em acordo com as leis da graça e as leis da unidade. Assim, portanto, a luz vibral é inteligência, o que não é o caso da luz falsificada existente em seu mundo, que se propaga, seja na teoria ondulatória ou corpuscular. Segundo uma linha direta ou segundo uma onda. O que não é absolutamente o caso na luz vibral, que não é constituída de fótons. Poder-se-ia dizer que na luz vibral a partícula adamantina, de forma hexagonal ou luz vibral, é composta de 144 mil fótons. Há, portanto, uma consciência e uma inteligência na luz vibral. A inteligência da luz vibral sendo, portanto, seguir a graça e o Espírito em suas diferentes manifestações multidimensionais. Questão. A inteligência que se manifesta na luz vibral é a inteligência da fonte? Bem amado, ela ali é inteiramente passível de sobreposição. Questão. Os 144 mil eleitos evocados na Bíblia seriam a soma das pétalas dos chakras? Bem amado, os 144 mil setados na Bíblia são uma linguagem codificada. Eles não correspondem a um número de pessoas, mas a uma vibração precisa. Eu os lembro que 144 mil é 12 vezes 12, na potência mil, correspondendo aqui ao nível de referência das esferas chamadas na Kabbalah de bráticas, briáticas, remetendo-os ao mundo das emanações. 12 vezes 12. Remetendo também ao agenciamento e à arquitetura da luz, tal como acabo de descrevê-la, eu preciso que não se trata de 144 mil pessoas, mas sim de uma linguagem codificada. O número nada tem a ver com uma realidade de conta aritmética. Assim como disse, nos mundos unificados, tudo é número, forma, vibração, cor e som. O número corresponde a uma qualidade vibratória. Assim, no que vocês chamam de números, no sentido árabe, o número 1, o número 2, correspondem eles também a uma vibração que está em relação direta com os Hayot HaKodesh. Eu os lembro que cada número corresponde a uma vibração. Não é a vibração, tal como vocês podem contar na aritmética, como eu dizia, mas, bem mais, uma emanação da própria fonte. Nos superuniversos existentes na 24ª dimensão, eu falei várias vezes do que é chamada de civilização dos triângulos. Assim, portanto, as partículas elementares de luz nos mundos unificados são, portanto, as partículas adamantinas, ou luz do ultravioleta, sob forma hexagonal, contendo em cada uma delas 144 mil fótons. A um nível superior e hierárquico de organização, esses 144 mil são multiplicados por eles mesmos dentro de uma mesma molécula, se pode-se dizer de luz, agenciando e constituindo o que se chama de triângulo. Assim, a pirâmide, símbolo oniprosente, mesmo em sua dimensão, e que foi desviado de seu sentido primeiro pelos Illuminati, é bem um símbolo vindo dos mundos unificados, cuja porta situa-se ao nível de Órion, e, em particular, de Mintaka. Questão A civilização dos triângulos compreende triângulos equiláteros ou diferentes? Bem amado, porque você quer fixar, numa forma triangular específica, a civilização dos triângulos. Compreenda bem que não existe estrutura fixa nos mundos unificados. A forma que é observável, a forma que é irradiada, quanto a sua cor, seu som e sua própria forma depende da consciência e da orientação da consciência, nesta forma, nesta vibração, nesta cor e nesse som. Não pode existir forma estrutural fixa. Assim, um triângulo pode evoluir numa gama muito ampla de formas, de vibrações, de vibrações e também de cores. Questão Existem outras civilizações representadas por formas geométricas? Bem amado, não se pode mais falar além de civilizações, mas de entidades de supraconsciência. Assim é a fonte, assim é Metatron, e assim são os quatro vivos, ou querubim, ou hayot ha-kodesh, existentes sob forma de rodas nas rodas. Mas não se trata propriamente falando de civilizações. Falando de civilizações dos triângulos, isso significa que há uma multidão de triângulos existentes nos multi-universos, o que não é o caso para a fonte, certamente, nem para Metatron, nem para os hayot ha-kodesh. Questão Qual é esta luz que circula por vezes entre minha mão e meu coração? Não há lugar, ainda uma vez, de querer interpretar e fazer corresponder o que vocês vivem. O mais importante é vivê-lo e não compreendê-lo, porque o que quer compreendê-lo é o cérebro e, portanto, a personalidade. O mais importante é vivê-lo em consciência. A explicação não tem qualquer sentido, tanto mais que ela lhe será revelada quando você passar em seu corpo de existência inteiramente. Não perca tempo tentando compreender ou assimilar o que acontece, mas contente-se de vivê-lo, a fim de amplificar o que você vive. O objetivo está nesse nível. Bem amado, não me cabe realizar o trabalho de Maria. Metatron e Maria em pessoa lhes desvendarão isso dentro de poucos dias. O que posso dizer é que existem, ao nível das 12 estrelas de Maria, 12 pontos de consciência em relação, obviamente, com seu cérebro e zonas inativas até o presente na humanidade, devido à falsificação da luz. A revelação dos três últimos pontos de consciência existentes na coroa radiante da cabeça e dos 12 pontos de consciência de Maria vai permitir levar a efeito em suas estruturas certo número de virtudes no sentido espiritual, permitindo-lhes, literalmente, fusionar com sua mercaba e aceder à sua existência. Nesse mundo, a associação dessas virtudes, duas a duas ou quatro a quatro, permite-lhes manifestar certo número de potenciais espirituais, até agora inteiramente adormecidos. Mas o momento não chegou para isso. Do mesmo modo que alguns de vocês viveram a ativação das novas lâmpadas, a colocação em serviço dessas novas lâmpadas e a colocação em funcionamento dessas novas lâmpadas. De fato, um chakra não está aí para fazer, como vocês dizem, bonito. Um chakra não está aí unicamente para vibrar, mas na etapa em que vocês estão, o mais importante é justamente levar sua consciência na vibração, quaisquer que sejam as explicações ou a compreensão. Apenas através da experiência da própria vibração que vocês penetram, os arcanos secretos da colocação no serviço dessas novas funções. Questão Nos mundos unificados, há uma polaridade masculina e feminina? Bem amada, os arcanjos são de essência masculina. Alguns anjos são de essência feminina. Parece-me que entre os 24 anciões não existem mulheres. Do mesmo modo, parece-me que entre as 12 estrelas de Maria não existem o que vocês chamam de estruturas masculinas. Não há, no entanto, separação num mundo unificado, uma vez que você tenha realizado em você a androginia primordial pela ignição da 12ª lâmpada e da colocação no serviço desta 12ª lâmpada. Você fusiona suas polaridades que eram separadas. Mas nos mundos unificados, esta não separação, mas esta polaridade de natureza masculina ou feminina traduz de algum modo o sentido e a função de sua própria consciência. Assim, as entidades femininas são, de uma maneira geral, criadoras, enquanto que as entidades ditas masculinas são os suportes da criação, mas não têm as mesmas funções que quem é de natureza feminina. Não há polaridade no sentido em que você coloca a sua questão, referente a homem-mulher ou de quaisquer relações existentes, outras que aquelas ligadas à graça. Certo número de funções que lhes são habituais nos mundos de carbono isolados, dissociados como o seu, não existem simplesmente ao nível dos mundos unificados. Eu me explico. Se você toma, por exemplo, os anjos do Senhor ou os anjos de Vega da Lira, intervindo e devendo intervir em sua dimensão, eles não apresentam o sistema digestivo nem órgão da fala. Eis que eles são telepatas. Não há, portanto, necessidade de ter qualquer órgão sexual, mesmo se a polaridade masculina ou feminina exista sempre. Assim, portanto, certo número de funções é criado na obrigação de respeitar certo número de leis existentes nos mundos de carbono. Mas nos mundos unificados, essas funções mesmo não têm mais qualquer sentido. Convém também assinalar que o que vocês chamam nesta dimensão de prazer sexual é uma limitação extrema do que pode existir na relação entre dois seres, quaisquer que sejam, nos mundos unificados. Assim, eu posso dizer, sem qualquer jogo de palavras, que quando vocês reencontram um arcanjo, vocês têm uma relação que está bem além da relação sexual e cujo efeito ao nível dos sentidos que vocês têm chamados de prazer ou orgasmo é amplamente superior ao que pode existir no que vocês poderiam chamar de relação sexual conduzida. Nos mundos unificados de terceira dimensão e mesmo de quinta dimensão, alguns povos ou algumas linhagens espirituais, digamos, tomaram por hábito conservar rituais muito importantes que os remetem a seu elemento de origem. Assim, por exemplo, os mundos do Intra-Terra conservaram regras que vocês chamariam de refeição simbólica, onde efetivamente algo é absorvido, mas unicamente para se rememorar e para entrar em vibração no que vocês chamariam de uma festa, mas nada mais de obrigatório naquele nível. Do mesmo modo que vocês respiram no ar, nos mundos unificados, vocês respiram no éter, mas as funções respiratórias não necessitam da presença de pulmões, tais como vocês os chamam em sua dimensão. Questão. Há nascimentos nas dimensões unificadas? Nos mundos unificados, para além da terceira dimensão, não existe processo, tal como o denominam, de nascimento. É nesse sentido que insistimos para lhes dizer que as leis que vocês chamaram de familiares não existem simplesmente no mundo livre. A única família que lhes corresponde é ligada à atração vibratória de suas linhagens espirituais e de sua origem estelar. Questão. As crianças que se encarnam hoje têm uma missão especial? Bem amada, a maior parte das almas que se encarnam vem sobretudo para assistir ao final desta dimensão que é um acontecimento, eu a lembro, único na história dos universos. Além disso, você deve sair da visão egóica de missão, porque todo ser aqui embaixo foi preso na matriz, voluntariamente ou não, e definitivamente cada ser tem a mesma missão que é a de sair da ilusão. Não há ser mais elevado que outro, há origens dimensionais mais elevadas ou diferentes, mas querer atribuir a tal categoria de almas uma missão mais importante que outra alma é uma heresia e uma visão fragmentária. Questão. Os quatro Hayot Haakodesh são os mesmos para o conjunto das galáxias? Sim, na totalidade. Questão. Poderia falar dos seres que se encarnam vindos de dimensões mais elevadas que aquela dos arcanjos? Há simplesmente entre vocês seres que vêm da civilização dos triângulos. Será, no entanto, que eles têm uma função de extração da matriz mais importante que não importa qual dentre vocês? Absolutamente não. É uma visão, ainda uma vez, fragmentária, que quer fazê-los crer que um anjo que se encarnasse o faria na pele de um salvador ou de um guia espiritual. A única missão de qualquer alma atualmente é de se extrair da matriz. E o melhor modo de ajudar e de servir ao nível da extração desta matriz é irradiar a luz e nada mais. E certamente não os ensinamentos. E certamente não querer criar novas correntes religiosas ou espirituais, o que não teria qualquer sentido à vista do que chega a esse mundo. Não temos mais perguntas. Agradecemos. O Novo Humano. Curta, compartilhe, inscreva-se. Muito obrigada.